E aí gente, eu sou a Maki e vamos dar início a primeira parte da nossa série Quartun Season 2, começando a desenhar cabeças de uma forma sem muitos detalhes. Vamos precisar de basicamente 4 coisas para desenhar uma cabeça assim nas 3 posições. Conhecer um pouco as formas geométricas, observar, pensar e conseguir traçar essas formas. Não são as coisas mais simples, principalmente para quem está fazendo seu primeiro desenho, mas são pontos importantes que vamos usar daqui em diante. E para melhorar cada um desses pontos, só com bastante tempo praticando o mesmo. Mas fica tranquilo que vamos exercitando isso aos poucos. Para começar a criar do zero, é interessante não partir para criações complexas e cheias de detalhes. Por isso eu comecei a série focando apenas na cabeça de uma forma mais simplificada, mas que ainda assim traz resultados divertidos. Então vamos tentar focar nesse tipo de construção aqui, e lá na frente a gente vê um pouquinho mais. Um formato que eu gosto de fazer, como exemplo inicial, é uma cabeça assim mais esticadinha na vertical. Acho que a partir dela conseguimos algo mais neutro para mexer depois. Temos então um formato geral de elipse, mas com algumas quebras ali no ângulo da mandíbula e do queixo, para a gente trazer um pouco mais de variação para essa forma principal. Assim a gente consegue transformar aquela forma que era simples e padrão, em algo mais interessante com poucas mudanças. Com isso definido, vamos posicionar os elementos do rosto, cada um no seu lugar. E a primeira coisa que eu faço antes de definir isso, é traçar uma linha vertical para marcar o centro do rosto. Essa linha central também é uma ótima referência para a gente posicionar corretamente os elementos do rosto, e evitar construir aqueles desenhos em que as coisas parecem muito tortas. Também vai ajudar quando a gente for transformar essa cabeça aqui nas outras posições. Mas é importante ter em mente que essa linha não precisa ser exatamente no centro do rosto, a ponto de usar uma régua para fazer essa medição perfeita. Tenta só deixar o mais no centro possível, por enquanto, que já vai funcionar. Com isso você já treina desde o início a sua noção de medir a partir da sua observação, que é o tipo de coisa que você treina também quanto mais você desenha. Outra linha que eu também gosto de fazer é uma linha horizontal para posicionar os olhos. Nesse tipo de construção aqui, é como eu gosto de fazer para me localizar melhor no que eu estou fazendo. Ela também é uma linha que vai ajudar a gente a movimentar a cabeça para cima ou para baixo, como eu vou mostrar no finalzinho do vídeo. A posição dessa linha dos olhos vai variar principalmente em desenhos assim mais estilizados, onde a gente busca brincar bastante com a posição dos elementos para gerar personagens mais interessantes. E fugir das metades pode ser um bom ponto de partida. Por isso eu vou jogar a linha dos olhos um pouco mais acima da linha central do rosto dele, para a gente fugir dessas metades. Aí agora sim, podemos desenhar os olhos. Como falei, vamos tentar não complicar o desenho no início. Tudo que for muito detalhado vai acabar atrapalhando se você está começando, principalmente quando tentar resolver esse desenho que está de frente nas outras posições. Os olhos de pontinho aqui, além de ser um estilo de resolver olhos bem legal, e que eu uso bastante nos meus trabalhos, vai super funcionar aqui para o nosso exemplo de mudar essa cabeça para diferentes posições também. Então seria interessante seguir com essa ideia por enquanto, para a gente focar somente em como movimentar uma cabeça. Os outros detalhes a gente pode ver em outros vídeos. Agora vamos adicionar mais alguns elementos, só para a gente ter uma noção melhor quando essa cabeça virar um pouco para o lado. Vamos manter tudo em soluções simples, sem pensar em expressões, detalhes ou qualquer outro tipo de coisa. Para o nariz, eu vou fazer uma forma bem alongada. Como puxamos os olhos um pouquinho mais para cima, e ficou bastante espaço na parte inferior do rosto dele, a gente pode equilibrar isso com o nariz mais longo. Mas lembrando que isso pode sempre variar em desenhos desse tipo. Eu vou trazer exemplos em outros vídeos ao longo da série. A boca, eu resolvo com uma curvinha mais próxima do nariz. Sobrancelhas, novamente curvas, só que mais grossinhas às vezes, mas pode ser fininho também. E as orelhas, a mesma coisa. Isso é uma das várias formas que a gente pode fazer, mas tudo vai depender de muitos fatores, que podemos ver mais para frente também. Para o pescoço, podemos pensar em um formato mais cilíndrico, para a gente fechar essa parte. E temos uma cabeça de frente, estilizada, puxando mais para o cartoon. Antes de partir para outra posição, veja que eu deixei três linhas em azul, onde a cabeça está posicionada. Isso aqui está me servindo como guia, para eu deixar certinho onde eu vou desenhar cada parte do desenho, nas outras duas posições. É mais ou menos o que se faz para construir um model sheet no personagem. São as nossas linhas de referência. Então, seguindo as linhas, eu vou repetir o que eu fiz no desenho anterior, mas agora usando um pouco mais a cabeça e a minha observação, para imaginar como seria cada forma daquele primeiro desenho, para a posição que vamos desenhar agora de meio perfil. Por isso, se bate tanto na tecla de fazer estudo das formas geométricas básicas, em diferentes posições e ângulos, para começar a desenvolver essa percepção. Não tem muito como fugir disso se você quiser sair da cópia mesmo. Então aí, eu tentei resolver o formato da cabeça, já puxando a linha central do rosto, que é muito importante para a gente se localizar. Agora, nessa posição, ela fica um pouco mais curvada, acompanhando a nossa forma, e também mais para um lado do rosto, acompanhando o movimento que a cabeça fez. Puxei novas linhas a partir do desenho anterior, para posicionar os olhos no mesmo lugar, e fiz o nariz ali no centro do rosto, tendo como referência a nossa linha central, sempre observando o que fiz no desenho anterior, para manter as características que eu apliquei lá, nesse aqui também. Se tem mandíbula marcada e mais quadrada, aqui eu tenho que manter isso. Se o nariz é alongado, aqui eu tenho que trazer isso também. Sempre comparando e ajustando o que for preciso, porque qualquer mínima mudança, faz muita diferença em não reconhecer aquilo que a gente está desenhando de frente, aqui de meio perfil. E também leve em consideração que não precisa sair perfeito de primeira. Você pode fazer com calma, e ir sempre ajustando. Então, aqui nesse exemplo, como a cabeça virou para um dos lados, um lado do rosto meio que vai se escondendo. E por conta da perspectiva, alguns elementos vão estar na frente uns dos outros. Essa sobreposição de elementos, ajuda a tirar o desenho do flat, e faz parecer mais 3D. Observar esse tipo de coisa, vai fazer muita diferença no resultado final. Se não, acaba que a gente tenta mudar a posição, e o personagem ainda parece que está de frente. Então, prestar melhor atenção nisso, e pegar referências em desenhos, fotos, ou modelos 3D, para ver essas coisas funcionando, pode ajudar bastante. No início, isso aqui vai sair meio travado mesmo, mas com o treino, você vai conseguir ir avançando nesses aspectos. Então, assistir o vídeo, e tentar só esse modelo, e uma única vez, não vai adiantar muito. Porque o que vai te fazer construir o que você quiser mesmo, vai se repetir muitas vezes, criar coisas diferentes, forçando você mesmo a fazer os seus modelos, e se desafiar, e estudar muito também. Adiciona paciência na lista, que vai ser importante. No finalzinho, adicionei outro elemento, que pode ficar legal aqui pra gente, que é a linha do cabelo. Optei por um cabelo super baixinho, mas que traz a noção, que a gente precisa assim, atrapalhar o foco, que é construir a cabeça, sem esconder partes dela com o cabelo. Seguindo aquela ideia, de construir a estrutura primeiro, para depois pensar em adicionar coisas por cima. Para o nosso último exemplo, temos algo semelhante, mas com algumas mudanças. Porque agora vamos fazer na cabeça, completamente perfil. No caso, aquela nossa linha central, que divide um lado e outro do rosto, vai estar na frente do rosto dele agora. E eu costumo nem traçar essa linha aqui, nessa posição, porque eu vou mais pelo formato geral da cabeça mesmo. O que eu faço é manter a linha dos olhos, e criar uma nova linha quase central, a partir do formato geral da cabeça, para encontrar a posição das orelhas. Já já eu comento sobre isso. Então, eu defino o formato da cabeça, agora mostrando bem a parte posterior do crânio dele. Que no início estava um pouco pequena, mas depois eu ajusto e aumento um pouquinho. A frente do rosto, deixei praticamente reta, com uma curvinha de leve. E isso é como eu imagino o rosto desse personagem, aqui nessa posição. Quando você criar cabeças diferentes, vai precisar entender um pouco das formas básicas, para conseguir definir como é o formato que você criou de frente, nas outras posições. Mais uma vez, é uma parte difícil, mas com o tempo estudando, a gente vai melhorando também. Os olhos estão bem próximos da frente do rosto, e nessa posição, a gente está vendo apenas um deles, porque a cabeça está completamente de lado. E os outros elementos, sobrancelhas, nariz e boca, se repetem. E aí tem dois detalhes. A boca, eu gosto muito quando ela aparece completamente, mesmo em posições diferentes. Funciona bem no estilo cartoon, e é uma maneira de resolver. E o segundo detalhe, que também parece ser o maior desafio aqui, talvez seja, com relação ao formato do nariz, que você também precisa imaginar, como seria ele de perfil. Ou seja, além de pensar na forma geral da cabeça, ainda vai ser preciso pensar também, nas formas menores como o nariz. Quanto mais detalhes, mais bagagem você precisa ter, para unir tudo isso aqui, em um desenho só, e de uma forma agradável que funcione. Mas o legal é que, para tudo, nós conseguimos simplificar, para formas mais simples. O que mostra novamente, a importância de fazer muitos estudos, com cubos, cilíndros e esferas. Bom, eu penso que o nariz dele, é mais quadrado, pelas linhas que eu construí ali de frente. Então, dependendo do que você fez ali no rosto de frente, precisa traduzir aqui, para outra posição também. E aí, voltando naquilo que eu comentei da orelha, para posicionar a orelha nessa posição, a gente pode pensar na cabeça como uma caixa. Mais ou menos, no centro dessa caixa, a gente encontra, onde a orelha começa a sair. Eu puxo a linha um pouquinho mais para trás, do centro, e funciona super bem. É um bom ponto, para localizar a orelha nessa posição. E para o pescoço, só fique atento, para trazer um pouco de inclinação, para ele não ficar parecendo, que tem cabeça de pirulito. E fechamos com a linha do cabelo, para a gente encerrar essa parte. É mais ou menos, esse tipo de coisa, que eu considero, quando eu vou fazer uma cabeça qualquer. Claro, variando os formatos de acordo com o personagem, que eu estou querendo criar. A ideia é a mesma, e o ponto principal aqui, é conseguir pegar bem, esses eixos de rotação da cabeça, para conseguir girar a cabeça, e posicionar os elementos, de uma maneira mais convincente. Sem essa base, que você precisa estudar, desenhando aquelas formas geométricas, mais simples também, pode ficar complicado um pouquinho, o progresso aí. Só para a gente ter como exemplo, eu fiz um modelinho no Blender, de uma cabeça qualquer, para a gente conseguir ver ela, girando de um lado para o outro, e também para cima e para baixo. Então, temos o nosso eixo vertical, bem aqui no centro dele, que é aquela nossa mesma linha, que fizemos para o nosso desenho. Esse eixo, é o que faz o personagem, virar a cabeça para um lado, e para o outro. Note, que a linha central, vai caminhando para um dos lados, quanto mais ele vira a cabeça, e que agora, para acompanhar a forma, ela não é mais completamente reta, como era na posição de frente. A mesma coisa, para quando ele levantar, ou abaixar a cabeça. Prestar atenção, a direção das linhas, de um objeto simples, como o cilindro, ou esfera, por exemplo, vai te ajudar, a tornar o seu desenho, mais correto, quando tentar passar isso, para quem está vendo. Fiz o exemplo, mais para reforçar, a importância, de estudar essas formas básicas. Eu sei, que não é o tipo de exercício, mais animador no início, mas, é o tipo de coisa, que vai estar o tempo todo presente, independente do seu nível de desenho. E principalmente, desde o início, é importante tentar fazer mais disso também. Agora, só para encerrar, uma das coisas que eu mais recebo, e vou aproveitar para comentar aqui também, é como, quem não tem uma mesa digitalizadora, faz para seguir os tutoriais da série. E realmente, isso só vai influenciar, se for algo muito específico, como por exemplo, se eu tiver mostrando, como usar um brush, no file opaco, por exemplo. No caso, você precisaria, obviamente, usar o file opaca, para acompanhar esse processo. Mas, em um vídeo como esse, de como desenhar uma cabeça, não importa se você vai fazer isso no crita, no med bang, ou no papel. Isso é indiferente. Você precisa aprender a fazer com o material que você tiver mesmo. Como eu trabalho com digital diariamente, acaba que não é interessante para mim, usar o pouco de tempo que eu tenho, para ficar montando set-ups de desenho no papel, sendo que não faz diferença alguma, para quem está assistindo. Na verdade, para mim, é muito melhor quando eu gravo na tela do PC mesmo, porque a minha mão não fica na frente do desenho atrapalhando, a qualidade está 100% sem variação de luz, sem mesa balançando, e nenhum outro tipo de interferência. Só para você que acompanha o canal entender, para eu montar um setup de desenho tradicional no meu espaço de trabalho com o que eu tenho hoje, eu preciso posicionar pelo menos duas softbox, mudar a posição dos meus monitores para ficar espaço para desenhar, colocar a webcam na melhor posição para quem está vendo, e também considerar de onde as luzes estão vindo, para não ficar sombra na folha de papel, reconfigurar essa webcam todas as vezes também. Além do que, eu tenho luzes na minha cara durante horas, e sempre fico numa posição desconfortável, para tentar não atrapalhar a gravação com a minha mão na frente, ou tampar a câmera me debruçando em cima da mesa. Ou seja, tirar o meu conforto, além desse trabalhão todo que eu vou ter que montar todas as vezes que eu for gravar o vídeo, acaba não sendo muito legal. Então, resumindo, eu gravo com a minha ferramenta principal de trabalho, e não é interessante para mim, nem me agrada o resultado da gravação que eu consigo fazer hoje. Acho que se faz muita diferença mesmo para você ver alguém desenhando no papel, seria mais interessante acompanhar um canal que tenha um foco no tradicional mesmo. Porque mesmo que eu faça um vídeo ou outro, vai acabar que não vai suprir a sua necessidade. Então, só para esclarecer isso desde o início, no primeiro vídeo da série, eu peguei esse exemplo que a gente viu no início do vídeo, e refiz utilizando lápis e papel que todo mundo tem em casa, seguindo o mesmo processo. Não tem nada de mais, e é simplesmente seguir o vídeo mesmo. Acho que, se a dúvida era essa, você pode voltar o vídeo e ver que eu apenas segui a mesma coisa. Só deixei acelerado para a gente não perder muito tempo com isso. Mas é isso, gente. Espero que tenham curtido o vídeo. Tentei passar o máximo do que eu faço nos meus desenhos, passo a passo, para quando eu preciso virar a cabeça de personagem e posição. E eu acho que pode ajudar aí nesse ponto. Se você seguiu até aqui, e também está desenhando os seus personagens e acompanhando a série, posta lá o seu desenho na hashtag Quartoon Season 2 no Instagram, que eu vou tentar trazer os desenhos de quem postou para a próxima semana. Só ficar atento como é que escreve a tag certinho, para você não ficar de fora. Eu vou deixar ela na descrição para você copiar também. E eu não recebo desenhos pelo direct, você publica o seu desenho no seu Instagram, normalmente, e na descrição da sua publicação você coloca a tag. É assim que eu consigo ver a tag depois quando eu pesquisar ela no meu Instagram, tá bom? Agora é aquele nosso combinado da nossa meta de likes. Como a gente tem entre 300 e 400 likes em boa parte dos vídeos, vamos começar então com 400 likes. Quero ver se essa parte 2 está logo mesmo ou se vocês vão ficar me enrolando. Deixa aquele like da gente, curtir o vídeo, compartilha. E se ainda não for um aprendiz, se inscreva. Até mais, aprendiz. E aí E aí E aí E aí Obrigado.